Muito boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje tem bomba atrás de bomba. Preparem-se, porque o que vem por aí hoje vai dar muito o que falar, tá? E vamos chamar o nosso time? Vamos lá com o Vladimir Alves e seus buchichos. Vem pra cá, Vlad. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. E é verdade, também tá assim de buchicho. A gente fala já, já, sem perder tempo, né, Sônia Abrão? É buchicho atrás de buchicho, né? Nossa senhora, se preparem. Então tá bom. Olha aqui, tá sabendo de tudo, Tiago Rocha. Vem pra cá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde pra todo mundo. Você tá sabendo que o show tava acontecendo, acabou a luz e tiveram que improvisar? Acredito nisso. A gente mostra já, já, Sônia. Que situação. Já, já você fica sabendo. E também, bafão de Felipe Campos. E hoje é um bafão também que explode, tá? Boa tarde, pessoal. Um famoso apresentador desmentiu pra mim o que estão falando dele por aí. E ele mesmo tá desmentindo, hein? A primeira página agora. E a nossa primeira página, vamos ver se o Marmita me confirma, tem a ver com o Rio de Janeiro, tem a ver com o lado carioca da tarde é sua. É isso mesmo, Marmita? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, que é o seguinte, gente. Teve um rolo muito grande agora há pouco, mas muito grande durante as gravações de um programa da emissora. Acabou provocando, inclusive, a intervenção da alta cúpula da Rede Globo de televisão. Pra vocês terem uma ideia, né? A coisa se complicou, as gravações precisavam ser paralisadas. A gente tem uma foto de bastidor desse momento, que mostra todo mundo ali parado, sabe? Os câmeras largaram as câmeras, cruzaram os braços, ficaram falando, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Mas tava acontecendo. E aí, mandar todo mundo embora, mandar todos os funcionários que participavam da gravação, toda a equipe vai embora, vão almoçar e aí se fecharam, né? A quatro portas lá no suíter e foram tentar resolver essa situação com quem tava provocando tudo isso e quem tava prejudicando todo o esquema de trabalho que já estava traçado e que estavam se recusando a cumprir. Não queriam cumprir a agenda. Essas coisas de final de ano, de gravação, imagina, né? Você tem todo um cronograma a ser cumprido. Isso inclui toda uma parte comercial a ser cumprida, uma série de anúncios vendidos e de repente falam, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí desce a alta cúpula e diz, vai fazer sim. E continua dizendo, eu não vou fazer. Então vocês já podem imaginar. Se pra gente, só de saber, você fala, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. Mas tava, tava e olha, foi agora há pouco. Faz questão de uma hora, uma hora e pouco que isso tudo rolou. E aí, imagina a gente aqui, já, né? Surpreso com tudo isso, quem tava lá participando da gravação de final de ano e de repente também teve até que se dispensar o trabalho. Vamos almoçar, sai todo mundo daqui, limparam a área e foram tratar a situação com quem de direito tinha que ser tratada. E aí, ó, foi jogo duro. Aí foi realmente um papo de enquadrar, sabe? De enquadrar e falar, não, vai ser assim. Pensa que a outra parte cedeu, cedeu não. E a discussão tava até agora há pouco. Não sei se já houve uma conclusão, se houve uma solução ou se houve demissão, porque até isso chegou a ser cogitado. E pode não ter acontecido hoje, mas eu acho que a pessoa deve começar a se preparar, porque não vai ficar assim. Acho muito difícil que fique nesse pé em que as coisas se encontram, nessa situação, até esse ponto em que chegou. Duvido que a emissora vá aceitar isso calmamente, tranquilamente. Pode ser até que aconteça um abafo ao caso, mas é só até o começo de 22. Daí pra frente a gente não sabe não. Tanta coisa vai mudar, né? Até março, abril de 2022. A gente já falou isso aqui pra vocês, a gente já falou. Então, provavelmente, essa situação também esteja inserida nessa lista de coisas que vão ser acrescentadas, que vão estrear e outras que vão ser riscadas do mapa. E pode ser que realmente isso aconteça com tal profissional, né? Pode ser que aconteça de verdade. Então, já já o Alessandro Lobianco, ele já tá chegando, ele tem esses detalhes pra contar pra gente. Nós temos essa foto do tumulto que foi agora há pouco, na hora do almoço, tudo isso, e que a gente vai mostrar pra vocês. Foto de bastidor, né? Mas dá pra você ter bem a impressão do que foi que aconteceu lá. De repente, todo mundo abandonou seus cargos, assim, ou não tinha o que fazer naquele momento. Foi pra cima dessa pessoa, desse profissional, e aí a coisa realmente começou numa discussão acalorada e depois foi trancada às sete chaves. E aí, vamos saber o que aconteceu. Se é que já dá pra saber o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu, a gente até sabe. Mas qual foi o desfecho disso? E se teve, de fato, um desfecho pra isso? Provisório ou definitivo? E tudo isso que conta pra gente é o Alessandro Lobianco. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus amigos aí na mesa. Que sufoco, hein? Que sufoco. Boa tarde, pessoal de casa. E um sufoco que ninguém esperava. Principalmente no set de filmagem, onde tudo isso se desenrolou. E como você falou, Sônia, o povo já tinha, inclusive, almoçado, mas no meio dessa conclusão falaram, vai todo mundo almoçar de novo. Almoça de novo. E eu era aqui porque... Foi assim mesmo. Quem me passou as coisas, mandou fotos e tudo, falou. A gente já tinha até almoçado, mas falaram, vai comer a sua premisa. Porque agora vai ter uma reunião, subiu todo mundo pra um andar de cima, lá onde funcionam os suídeos, aquários. E ali esperaram chegar uma pessoa importantíssima da cúpula da Globo. Chefão mesmo, né? Pra sentar na mesa com essa apresentadora e colocar os pingos nos is. E a gente vai explicar todo esse caso, Sônia, mas já vou adiantar uma coisa pra vocês. Até agora, a reunião continua. Pra você ter o alto grau que tá essa reunião. Deve ser, Sônia, uma coisa pra botar os pingos nos is de forma definitiva. Porque enquanto o bicho tava pegando, nos bastidores era unânime. Pra ano que vem não vai continuar. Vai sair de férias mesmo e não volta pelo calor da discussão. Claro, não foi uma discussão de gritaria, não foi. Mas foi uma discussão, como você falou, de falar não, não e não. E a Globo vai, vai e vai. E ela não, vou, não vou, não vou. Vamos falar o nome dela. Olha, a gente tá falando da Fátima Bernard. Ah, mentira, mentira, mentira. Exatamente. O que acontece? Não, olha lá, a crise tá feia. A gente já tinha falado aqui no programa que depois de receber um mês de folga pra fazer a cirurgia no ombro, a Globo foi pega de surpresa quando viu, caramba, ela ainda solicitou as férias de final de ano. Só que essas férias de final de ano era só o período de Natal e Réveillon e voltaria dia 17, com a nova, né, ali os novos programas da Globo começando, data de Big Brother, essa coisa toda, alguns programas voltariam dia 17. Então, a Globo, num primeiro momento, conversou com a Fátima pra ver se, olha, não tem como ficar sem você e Ana Maria no final do ano. Você consegue segurar pra gente, pelo menos aí, esse final de ano, depois dessa um mês não programado de folga que você teve? E ela bateu o pé, ela falou que não, semana de Natal eu vou sair. Então, o que a Globo fez, Sônia? O planejamento da Globo, isso foi montado em escala, com equipe, com tudo? Era, Fátima, você vai ficar ao vivo até o dia 22 de dezembro. Ao longo aí dessa semana, você vai gravar o programa do dia 23, que era essa gravação de hoje, inclusive com o cantor Felipe Araújo. Tá, e cantado Felipe Araújo. Terminou o programa à tarde, e falaram que foi o maior constrangimento, Sônia, mas, ó, terminou o programa ao vivo, o pessoal almoçou, e foram começar ali por volta de uma e meia, duas horas, a gravar o programa do dia 23. Hoje, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, iria gravar o programa do dia 24. Véspera de Natal, já. Véspera de Natal. E aí sim, a Globo, como ela não vai abrir mão da semana do Natal ao Réveillon, vamos colocar alguém pra substituí-la ao vivo, dia 26, 27, 28, 29 e 30. Quer dizer, vai ser só mais uma semana de substituição, mas tudo bem, é final do ano, é aquela coisa, audiência, a gente sabe que não é a mesma, muita gente viaja, férias e tal, uma semana, tudo bem. Acontece que hoje, Sônia, durante a gravação, com a equipe toda acreditando que a Fátima ficaria ao vivo até o dia 22, receberam ali a escala de quem iria estar, os cantores, aquele planejamento todo. E simplesmente a Fátima falou que iria sair de férias a partir do dia 6. A partir da próxima segunda. A partir do... Agora? A próxima segunda, dia 6? É verdade, hoje é dia 2. Segunda ela. Que isso? Ela é do RH? Pois é, que é dia 6. Meu Deus! E que não tem como ficar. E que ela falou o seguinte, olha, eu quero sair de férias no dia 6, próxima segunda, já tenho todo um esquema que não tenho como desfazer. E a Globo tem que fazer. Tenho dias pra tirar. E aí o que a Globo fez foi o seguinte, tomou um baita susto. Inicialmente falaram que não, que isso não poderia acontecer. Porque como ela falou que iria gravar o programa do dia 23, do dia 24, a Globo pensou o seguinte, vamos ver se a gente faz uma força tarefa com ela da semana do dia 6 ao dia 10, já que ela fica ao vivo até o dia 22. E a semana toda que vem a gente grava essa semana de Natal também, que aí fica gravado, né? Segunda-feira ela grava 26, terça-feira grava 27, quarta-feira 28, até sexta-feira da semana que vem já tem a semana toda. E ela ficaria com a imagem no ar, né? Que é o que falta, porque só tem o nome da Fátima. Ela pouco aparece nessa história. E esse planejamento, Sônia, foi aprovado. Ou seja, comunicaram pra toda a equipe do encontro que todo mundo iria folgar do Natal ao Réveillon, porque o programa seria gravado. Então a equipe toda se esquematizou. Se programou. E aí o que acontece? Ela falou, não vou, quero sair dia 6. E explicaram pra ela o seguinte, olha, isso é errado, mas pra não ter problema, vamos fazer o seguinte. Então você fique ao vivo até o dia 10, pelo menos a semana que vem você fica do dia 6 ao dia 10, porque a gente consegue pelo menos manter a promessa que a gente fez pra toda a sua equipe. A gente consegue gravar com você, tudo bem, depois você vai sair a partir do dia 13, já não vai mais estar, isso é errado. A gente já te avisa que quando você sair de férias a partir do dia 13, pode ser que você não volte. Não volte. É errado, mas a gente não vai criar um problema com toda a sua equipe. O problema vai ficar somente com você. Claro. E aí até o dia, do dia 10 ao dia 22, a gente vai te substituir. Ok. Só que ela não quis, Sônia. Ela bateu no pé. Ela não quis gravar? Ela não quis nada. Não quis ficar nem mais uma semana pra fazer a gravação da semana toda. Nossa, mas tem que pensar. Peraí, que falta de profissionalismo. Peraí, então vamos até esse ponto que você narrou até agora, vamos fazer um resumo dessa história. Tava todo mundo gravando, ela tava gravando, ela ia começar a gravar o programa do dia 23, né? E amanhã gravaria... 23 e amanhã gravaria o do dia 24. Hoje, né? Que foi praticamente na hora do almoço, ou pouco depois do almoço, que começaria a gravação, aí chegou o esquema das gravações, né? Dos dias que seriam feitos. E aí é que ela disse que não ia fazer, que ela ia parar no dia 6, é isso? Que vai parar a partir de segunda-feira. Ela falou a minha sugestão... O esquema era pra semana que vem toda. Semana que vem toda e a outra. Ela já entra de férias a partir de segunda. E só voltar no ano que vem. E só voltar em janeiro? Só voltar em janeiro. Ah, passa a transformar. Então, a cabeça... Ah, não. Porque o que ela quer? Parar na segunda-feira, e aí ela quer ser substituída até o dia 22, dia 23 e 24, entra a gravação com ela, e a partir do dia 26, continua a substituição. E aí, olha a solução. O que ela deu pra equipe? O que é isso? Ela falou, mas quem for me substituir a partir de semana que vem, pode fazer a gravação também pra semana de Natal, do Réveillon. E a Globo falou, se substituir você já baixa a audiência, imagina uma substituição gravada. Isso que você tá pedindo é um absurdo. Se você bater o pé e não fizer o programa a partir de segunda, a gente... A substituição vai ter que ser ao vivo, senão a audiência vai dispensar. Então, a gente vai ter que suspender aqui o recesso de todo mundo, a gente vai ter que te substituir até o dia 22, tudo bem, vai entrar até o gravado 23 e 24, mas não vai ter substituto com semana gravada. A gente vai ter que botar o substituto, a equipe toda trabalhando 26, 27, 28, 29, e isso não é certo. Ela bateu o pé, interromperam as gravações, mandaram todo mundo sair do set, subiu, veio uma pessoa da alta cúpula da Globo, chamou ela pro Twitter e foi bem franco. Essa pessoa da cúpula da Globo desceu pra falar o que você precisou da empresa, a empresa esteve ao seu lado, a empresa parou, a empresa te liberou um mês. Agora que a empresa precisa de vocês, já tinha que te dar no final do ano, você quer o mês inteiro. Então, o que estão falando é o seguinte, ela quer ser mandada embora, ela não quer pedir pra sair. Ela tá pedindo, né? Ela quer que a Globo corte o contrato, não se sabe por quê, mas o que estão... Enquanto ela estava lá nessa sala conversando até agora há pouco tempo, Sônia, essa reunião ainda não acabou, o que as pessoas da produção e dos bastidores estão dizendo como uma certeza é que depois do que aconteceu hoje ela não volta dessas férias pro encontro mais. Mas é o mínimo, é o mínimo. Porque, olha, vamos falar uma coisa, gente, você não levar em consideração nenhuma equipe inteira, não é só ela que quer descansar, ou viajar, ou ficar com a família, ou dar uma arejada na cabeça, ou nesse ano difícil que a gente teve, isso já vem desde o ano passado, não é só ela, não é só ela que existe no mundo. O programa não existe só em função dela, apresentador se troca, pode não dar certo no começo, como não deu com ela, levou um tempão até emplacar, até nisso a Globo foi condescendente com a Fátima, já crucificaram a Fernanda Gentil muito antes dessa história. Então, e assim, e você não pensa nessas pessoas, você não pensa na sua equipe, você não entende como ser humanos iguais a você, e que tem as mesmas necessidades de um descanso, descanso, ah, faça meu favor, sabe? Isso a gente só pode encarar como um tremendo de um estrelismo, de um egoísmo, de alguém que se coloca no próprio pedestal e acha que é a nata da humanidade, porque não tem outra explicação. O que é isso, gente, sabe? E isso em relação à própria empresa também, tem esse aspecto, não é só com a equipe, existe uma empresa, e se tem um acordo, se tem um esquema de trabalho, tudo a ser cumprido, e pelo que você estava falando, Lobianco, olha quantas alternativas o poderoso chefão que desceu aí até o estúdio, depois levou e trancou a Fátima lá no Twitter para ter uma conversa cara a cara e pode ser até definitiva, quantas oportunidades, quantas possibilidades de acordo ele ofereceu. E ela disse não, e não, e não. Então, antes de concluir essa história. Até mais uma semana, chegou a Sônia, a ponto de facilitar, aparentando, falaram Fátima, então pelo menos fica a semana que vem, que a gente consegue te substituir ao vivo até o dia 22, mas a equipe toda consegue ter o seu gravado ao longo da semana que vem, semana de Natal. E ela ficou irredutível, por isso paralisaram, falaram, olha, então nem permanece a gravação do dia 23 e 24 amanhã, porque vamos conversar tudo agora, porque a gente não sabe nem se vão querer a gravação com ela para o dia 23 e 24 depois dessa. Olha, o Alessandro Lobianco, ele tem uma foto, ali dos bastidores no momento do tumulto, que a gente vai mostrar já já para vocês. Eu só queria aqui que o Vlad, o Tiago e o Felipe falassem em relação a tudo isso que o Alessandro Lobianco acabou de colocar aqui para a gente e ainda tem mais uns desdobramentos aí, uma atualização do que está acontecendo aí na reunião, que como disse, o Lobianco ainda continua, né, Lobianco? O que se terminou pode ter sido agora há pouco, porque essa informação a gente ainda não tem, mas ele vai ter já e já. Fala, Vlad. É o que você falou, né, tem a questão do respeito com os colegas de equipe, respeito humano, gente. Com o telespectador, principalmente, e com os convidados que estão pré-agendados. Sim. Se já tem uma frente aí de agenda, de gravação, muita gente já deve ter se preparado justamente para ir ao programa. Cuidado no palco, né? Tinha o Felipe Araújo, que o Lobianco falou que ele ficou muito constrangido com tudo, né? Paralisar a gravação e virar o que virou, na verdade. Não tem como. E outra, ela concordou em deixar o jornalismo ir para o entretenimento. Ela e a Globo, né? Sim. Falaram, não, vamos deixá-la fora do jornalismo e agora você vai ter um programa que, inclusive, leva o nome da Fátima Bernardes e que já virou meme, já virou motivo de piada. É, no mínimo, assim, uma questão de estrelismo, uma questão de falta de comprometimento e de respeito, porque, assim, a Globo confiou nela ter um programa. Sim, sim. E ela não está fazendo jus à entrega que fizeram. Eu fico pensando, gente, não é possível. Esse presente de Deus deve ser uma coisa espetacular, porque ela não quer trabalhar. Não. Ela não, porque vocês já repararam? Mas teve um dia que o Felipe fez essa observação, né, Felipe? Que desde que pintou o namoro com o Túlio Gadeira, ela virou outro tipo de profissional mesmo. Porque ela não perde as contas. Será que ela tem medo de... Será que ela tem fundo de garantia? É isso? Está com medo de perder todos os anos de fundo de garantia? Porque não tem outra explicação. É muito mais simples você chegar lá e falar, gente, não é um programa para chamar de seu para você ir quando quiser. É, ou determinar quem vai substituir, de que maneira vai substituir, se ao vivo, se é gravado. Essa semana eu quero catar caranguejo, coloca lá a menina para fazer o programa. Não, essa semana eu vou para o Papanangu, lá no Carnaval, no Bloquinho. Gente, essa semana eu vou andar de patinete em Paris. Vou sair fantasiada de mulher gato, alguma coisa. Precisa ter um comprometimento aí e se decidir, né? Claro. Porque ela quer. Fala, Thiago. Eu estou estranhando muito o comportamento da Fátima Bernardi, porque uma jornalista que trabalhava de segunda a sábado no Jornal Nacional, tinha que, né, não é só chegar lá e apresentar, você tem um bastidor muito importante. E a gente sabe que no programa de entretenimento é um pouco mais solto, é um pouco mais possível, ela consegue viajar mais, jornal você não consegue gravar, programa de entretenimento, se você for inteligente, você grava 15 dias, você continua no ar os 15 dias e com o compromisso, que não é só um compromisso comercial e não é só um compromisso com a emissora, não, é um compromisso com o público que está assistindo. E quando o cara liga para ver o encontro com o Fátima Bernardi, ele liga para ver a Fátima Bernardi. Ele não liga para tentar decifrar quem é que vai estar no encontro com o Fátima Bernardi. Então, está faltando um pouco desse respeito com o telespectador, um pouco de respeito com o pessoal da produção e falta também respeito total, Sônia Abrão, com o pessoal da direção da emissora. Claro, gente. Não é porque é direto, não, é só, gente, ela acabou de voltar, não estava programado, isso daí era um negócio de saúde, aquela coisa, tudo bem. Mas aí, já que fizeram um esforço para segurar essa onda, faça também um esforço para segurar a onda da galera. Sônia, se ela quisesse gravar todos os programas, ainda dava para gravar e colocava só... E o pessoal já está ali, né, segurando a onda mesmo. Seria só mais uma semana. Uma semana. Só mais uma semana, que isso, gente. Está muito parecendo aquela história da Camila. Sim, que faltam mais uma semana para gravar. Uma semana para terminar Verdades Secretas 2 em termos de gravação e aí dança tudo. Quer dizer, é muita certeza de que você é fundamental, que sem você realmente não existe o esquema. Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. E, né, vamos cair na real. O que é isso? Fala. Vocês falaram agora dessa situação da Camila Queiroz, que falou uma coisa semelhante com a Fátima. Tá, fala. Rolou uma coisa semelhante, que é o seguinte, quando falaram para a Fátima que fizeram ali uma primeira concessão para ela para tentar contornar a coisa, falaram, então vamos fazer o seguinte, você não vai ficar ao vivo até dia 22, você fica ao vivo então até o dia 10 para conseguir gravar isso, mas mesmo assim pode ser que você não volte, porque tinha que ficar até dia 22. Então, dizem que ela fez uma birra. Ah, se eu vou ficar até o dia 10 e mesmo assim ficando mais uma semana ainda vou ter que passar por isso, eu não vou nem ficar essa semana, que houve uma coisa meio Camila Queiroz, então já sai segunda-feira. É que aí que ligaram para a cúpula da Globo e falaram, olha, isso é uma coisa agora que já extrapolou direção e Fátima, é uma coisa entre Fátima e a empresa, real. Com certeza. E aí começou ali o início dessa reunião. E é botar, a reunião tem o objetivo mesmo e está desenrolando nesse sentido, se ainda estiver até agora, de colocar lá na parede, não é? Se não for... Ou vai ou desce. Exatamente, porque se não for dessa maneira, bye bye, não volta, não volta. E até isso ela encarou, até isso, não é? Fala, Filipe. Ela já não quis gravar a vinheta de Natal, que eu achei de final de ano, hoje é o novo dia, do novo tempo, enfim. Ela já não quis fazer isso, né? Que daria muito bem só para ela mostrar uma mão, eles não mostravam a outra, né? Eles fazem, quando eles querem fazer, eles fazem. Eu já comecei a achar tudo isso muito estranho, né? Agora, a Fátima, ela não recebeu o convite da Globo para ir para o entretenimento, isso foi uma coisa cavada, de amadurecimento, foram conversando, na época até o Faustão entrou no meio, para poder realmente tentar dar uma convencida aí todos, até que saiu o programa da Fátima Bernardes e começou ruim, sabe? Assim, aquela coisa capenga, difícil de pegar, engrenagem, não ia tal, e a Globo baturou, foi lá, deram gás, investiram, enfim, troca cenário, troca cenário, eles deveriam ter trocado a apresentadora, troca cenário, troca isso, troca aquilo, e nada, e nada de programa continuar, de repente, pá, ela separou, tudo aconteceu, um para lá, outro para cá, enfim, ai, tadinha da Fátima, ai, coitada, aí Fátima começa a fazer reclame de salsicha, linguiça, e vira aquela loucura, não é? E milhões na conta da Fátima, aí eu me pergunto, gente, para que fazer esse tipo de coisa? Nossa, gente, para que agir desse jeito? Não faz sentido. Cuspir do prato que você come, em primeiro lugar, ela é funcionária, ela quer fazer esse, esse, esse rendivô, enfim, tudo que ela quiser fazer, meu, compra o horário, compra o horário, mas não esquece de ir também. Compra o horário, mas paga, o que a Globo quer, entendeu? Porque daí ela vai fazer o que ela quiser, da forma como ela pretende fazer. Agora, muito me admira também, o Túlio Gadelha, não colocar juízo dela, porque vai falar assim, olha, ele está tirando o juízo dela, está tirando, olha só, mozão, fique lá, o que você vai fazer agora? Sabe, eu acho que teria que ter um negócio assim. Não sei, agora, você querer sair de férias no dia 6, agora, para você voltar só em janeiro, ah, faça-me o favor, né? E outra, né, Sônia? A Fátima tem um privilégio que poucos comunicadores e poucos apresentadores da Globo tem. O programa dela ainda é Encontro com Fátima Bernardes, coisa que depois do Faustão, Domingão, já se tira o nome, poderia ser Domingão com Hulk, aquela coisa, mas Domingão, mais você. É Domingão com Hulk. É, mas, entendeu? É Domingão com Hulk? É Domingão com Hulk. É, porque na grafia só tem Domingão. Você pode olhar. Domingão com Hulk. Domingão está escrito com Hulk. Com Hulk, é pequenininho. Porque isso é um privilégio muito grande. Pouquíssimos apresentadores têm o programa com o seu nome. até o mesmo mais você, se a gente for pesar, aí se a gente colocar vale quanto pesa, realmente desculpa, se colocar a balança e a Ana Maria e no outro lado e a Fátima Bernardes, desculpa, a Fátima Bernardes, ela voa, vai parar lá no braço do Cristo. E com problemas de saúde gravíssimos, a Ana Maria Braga sempre esteve disponível. desculpa, e aonde vai colocar todos esses anunciantes que compraram? Que compraram a cota de merchan, que compraram a cota de publicidade? Ana Maria entrou no grupo. O que querem fazer com a Fátima Bernardes? Coloca tudo isso. Você olha para tudo isso que você está colocando, Felipe Lobianco também, o que estava acontecendo ano passado, o fim do ano retrasado também, o que eles queriam privilegiar a Fátima em detrimento da Ana, porque todo mundo sabe. Imagina se tivessem feito isso só. Exatamente. Iam dar com os burros na água, porque você não pode comparar nesse panorama todo, o profissionalismo de uma com o profissionalismo da Ana. Ana ficou muito tempo ausente, idas e vindas, em função de tudo que a gente sabe, que ela atravessou em problemas gravíssimos de saúde. Mas ela sempre esteve lá e sempre esteve junto do público. Agora, fazer uma coisa dessa, e a Ana sempre agradeceu a equipe, mas sempre agradeceu todo mundo que trabalha com ela, porque você não faz um programa sozinho. Agora, a Fátima, não é que ela não queira fazer um programa sozinha, ela quer deixar todo mundo sozinho, no barco, que se dane aí, fim de ano, se eles vão descansar, se eles não vão descansar, não é da conta dela. Sabe, se a empresa está sendo prejudicada, não está sendo prejudicada, não é da conta dela. Puxa, gente, para que esse radicalismo? Não é não, e não, e não, para tudo que é proposto? Olha, sinceramente, não dá para encarar, eu nunca vi coisa igual, Viva Ana Maria, né? Viva Ana Maria. Mas não dá para comparar, se a gente for comparar, não dá para comparar a Fátima Bernardes com Ana Maria Brasca. Não dá para comparar a Fátima Bernardes com praticamente nenhuma grande comunicadora, né, por enquanto. Ela ainda, eu acho que ela é boa, ok, como apresentadora, ela é ótima âncora de jornal, né, então, assim, eu acho que ok, está tudo certo, ela faz o trabalho dela, entrega o dela bonitinho, mas, poxa, chegar em uma fase como essa e começar a fazer esse tipo de objeção, ah, faça meu favor. Olha, não é uma foto boa, não é que a gente possa falar, olha que fotão daquilo que aconteceu, mas dá... Tiveram que fazer muito escondida essa foto. Exatamente, muito escondida, gente, mas dá para você ter uma ideia, né, de como todo mundo parou e ficou assim, olhando para aquela cena, muita gente indo para o centro do palco para ver se contornava a situação e não foi contornável, não foi. O pessoal da equipe, essa coisa toda, não conseguiu uma solução para isso, porque a Fátima estava radicalmente dizendo não e não e não. Aí veio um dos poderosos chefões lá e aí a discussão tomou um outro rumo, né, ali foi cara a cara, ali foi de enquadrar mesmo, dar uma dura e dar um ultimato, não sabe se volta, se for, não volta. Em que pé está essa situação agora, você sabe, Robianco? Olha, Sônia, eu tive uma informação agora, que há cerca de 15 minutos a reunião terminou, não se sabe ainda o que foi decidido nessa reunião, mas foi retomado agora a gravação do dia 23. Tá. Com o Felipe Araújo, com todo mundo, que ela voltou, não estaria, é, uma coisa muito, um clima muito bom no ar, essa reunião terminou, o pessoal diz que sente nos bastidores um clima tenso após o término dessa reunião e que a única ordem foi as gravações vão ser retomadas, todo mundo a postos, para o dia 23, né, mas agora, se ela vai sair na segunda, se ela vai, aceitou ficar até o dia 10, se vai ficar o rio até o dia 22, se ela vai gravar o dia amanhã também, ninguém sabe, né, se vai gravar o dia 24 amanhã, ninguém sabe até agora, só estão gravando, retomar agora as gravações, para o dia 23, eu estou tentando apurar aqui. Olha, Lobiago, acabou de chegar a informação aqui para mim, acabou nesse momento, claro, se você quiser, eu te passo também, não tem problema, eles estão, começaram a gravar, nesse exato momento, o programa do dia 24. Tá, então, ótimo, né, agora eu fico imaginando o Felipe Araújo, esse tempo todo, desde meio de uma hora, ele deve ter almoçado umas três vezes, né, porque realmente, olha que tempo. Cantando com a barriga mais que cheia. Ainda bem que ele canta atrasadinha, né? Quem foi? Ele canta atrasadinha, Exatamente, ele canta atrasadinha, tem piada pronta. Atrasadinha é o que deu, viu? Bom, já já nós vamos mostrar essa foto de bastidores, na hora do tumulto lá do vamos ver, de quando a coisa começou a pegar, na verdade, e aí a gente tem mais coisas com o Robianco hoje, que eu nem vou adiantar pra vocês, ele mesmo, daqui a pouco, hoje, ele tem três bombas. Bom, vamos voltar aqui, vamos mostrar essa foto, que como eu disse pra vocês, não é das melhores, mas dá pra gente ter direitinho uma ideia do que foi o começo do tumulto aí, não é? que rolou lá no estúdio do encontro, as gravações que foram interrompidas. Então, vocês veem, dá pra aproximar um pouco mais? Isso. Aí vocês veem lá, os câmeras parados, não é? O pessoal lá na beira do palco, todo mundo ali em cima da Fátima Bernardes, pra tentar convencê-la a voltar atrás, prosseguir as gravações, não é? Mas realmente não foi possível, a coisa radicalizou, e aí foi necessária a intervenção da alta cúpula, realmente. Fátima Bernardes briga no estúdio, chefões da Ultimato, como diz a nossa manchete, e a crise tá feia, e tá feia de verdade, não é? Isso que eu tava falando pra vocês, mas é uma opinião, é uma impressão absolutamente só minha, não acho que essa história vá ficar bem pra 2022, não. A gente pode ter surpresas pelo caminho, não acha, Vlad? É, pra encerrar, pra encerrar. Olha, uma coisa eu sei, aviso prévio é para os fortes. Não é todo mundo que consegue cumprir aviso prévio. É, não é mesmo. Sei, é uma coisa de birra, né? De criança mimada. Ali onde o pessoal tá olhando, o pessoal tá se dirigindo, é onde fica a banda, parece ou não? Não sei, não sei. Ali não dá pra ver. Não sei se ali é aquele espaço... Sabe identificá-lo, Bianca? Ao lado do auditório, né? Ali, é do lado ali da banda, mas é uma cadeira onde a Fátima estaria sentada ali e o pessoal conversando com ela até que a coisa não foi resolvida ali no set, pediram pra todo mundo sair e levaram ela pro suíter, né? Pra aquela salinha ali onde o pessoal controla tudo que era onde estaria no momento o diretor do programa e ali o diretor falou que estaria vindo uma pessoa da Cúpula da Globo que iria conversar com ela sobre toda essa questão, que a direção não iria se meter porque parece que essa pessoa da Cúpula da Globo falou tô indo aí pra conversar com ela sobre as férias de final de ano que já tava acertada que seria uma semana, sobre essa questão dela não querer ficar ao vivo até o dia 22 e sobre essa coisa dela também não querer ficar ao vivo nem até o dia 10 e a gente vai conversar, inclusive, sobre o ano que vem, sobre o que pode acontecer depois dessas férias. E ali dispensaram todo mundo. Essa foto, Sônia, foi feita cinco minutos antes de todo mundo ser dispensado e ela subir pra essa reunião com essa pessoa na Cúpula da Globo. Agora, pro diretor do programa falar não vou me meter é porque realmente já é reincidente, né? Porque se falar assim não vou mais me meter nessa história vocês que se entendam não tenham absolutamente nada a ver com isso. Mas essa não foi a postura dele, foi? Foi? Essa não foi a postura dele. Daqui a pouco vem aí o rapaz. Então, mas porque ele já tinha tentado todos os argumentos. Pra ele não se meter. Não, ele conversou, não foi? Conversou, discutiu, falou e aí não tinha jeito avisaram lá em cima e pediram pra descer. Sim. Chegou a um ponto que a direção não conseguiu fazer mais nada e falaram, então calma aí que isso vai ter que ser passado lá pra cima porque a gente não pode falar tudo bem e a partir de segunda você não volta. Aí ligaram lá pro executivo e falaram pede então pra parar a gravação ela vai aguardar e a gente vai conversar porque dependendo dessa reunião isso vai mudar todo o planejamento de final de ano do encontro. Claro. Pode ser que tenha linha. Então foi uma coisa muito séria, Sônia. E olha, o pessoal da produção inclusive tava muito chateado com a Fátima porque falaram se ela for substituída não existe substituição gravada a audiência vai despencar. Então até segunda ordem até o final do dia a gente vai saber se vocês vão precisar trabalhar até o dia 31 ou não. então o pessoal foi almoçar, Sônia xingando a Fátima de tudo quanto era nome. Caramba. Bom, eu interrompi seu raciocínio ou você fechou? Não, não. E assim, tem muita... porque talvez ela não esteja bem ainda de saúde. Como não? Ela só tava fazendo fisioterapia e tem outra coisa. Se ela não tivesse bem, ela não voltaria, né? Claro, claro. Mas olha, não sai daí não, Lobianco. A gente volta com você já já porque aí você tem uma outra bomba. Já vai mudar o nosso assunto. Aí, se tiver mais alguma coisa, você acrescenta, senão a gente já vai pra essa outra bomba que também vai dar o que falar. E daqui a pouco tem uma bomba também com o Felipe aí em relação ao grande apresentador. O Vlad tem outra bomba aqui e o Tiago Rocha também. Então, vocês se preparem. Se amarra na poltrona porque é por aí. Segura, né? Fala, Lobianco. Agora é sobre um casal de apresentadores muito famosos, é isso? Muito, Sônia. Muito famosos. Eu tô falando de um deles que é o titular do Domingo. Claro, tô falando do Luciano Huck e também da Angélica. A gente viu agora, recentemente, que a HBO Max anunciou que a Angélica já vai estrear o Jornada Astral no dia 21 de dezembro. A gente sabe que o Flávio Rico também comunicou que, inclusive, a plataforma já tá desenhando um novo programa pra ela. Quer dizer, um alto investimento que estão fazendo na Angélica, apostando nesses 24 anos de experiência que ela teve pra Globo. Acontece, Sônia, que quando a HBO pensou em contratar a Angélica naquela época que as coisas ainda estavam incertas se o Luciano Huck ia pra política ou não, a HBO também tinha um plano pro Luciano Huck. E a Globo recebeu uma informação de uma pessoa do setor comercial da emissora que transita muito ali entre outras emissoras, outros veículos. Uma pessoa que é meio que que eles chamam um espião comercial da Globo. e essa pessoa levou pra cúpula da Globo a informação que a HBO Max, assim como a Angélica, teria feito aí uma sinalização pro Luciano Huck. E aí ficou toda uma preocupação agora porque eles sabem que não foi uma reunião, mas que chegou alguma coisa da HBO Max pro Luciano Huck. E eles estão agora analisando se isso tem participação da Angélica, por exemplo. Se a Angélica, por ter ficado muito magoada, que tinha um plano dentro da Globo dela com o Luciano Huck, inclusive o Zig Zag Arena, era um projeto inicialmente desenhado pra Angélica. Que bom que você não pegou a Angélica. A Fernanda Gentil. Pensa na sorte. E eles estão vendo se tem algum alguma participação da Angélica nisso no sentido de querer fazer na HBO Max alguma coisa em conjunto com o marido. Seja um reality, o que for, eles não sabem ainda. Mas o que preocupa é que eles sabem de duas coisas. Uma, pro Luciano Huck também pedir uma mudança contratual falando além de ficar com o Domingão com o Huck, eu também quero desenvolver um projeto à parte com a minha mulher nesse outro canal. Eles sabem que isso não é uma coisa muito difícil de acontecer e eles estão muito preocupados porque também eles já entenderam, Sônia, que hoje a emissora não é algo indispensável à vida do Luciano Huck. E principalmente eles sabem nos bastidores que o casamento Globo-Luciano Huck aos domingos não está aquele casamento de conto de fadas, não está uma coisa ainda muito frustração por parte do Luciano Huck por falta de investimento, aquela série de coisas. Então, o que eles estão avaliando agora é o que chegou exatamente da HBO Max para o Luciano Huck. Foi um e-mail? Foi apenas um telefonema falando vamos conversar futuramente? ou foi algo levado pela Angélica? Mas a certeza que tem é que chegou e eles estão temerosos para descobrir o que chegou e de que maneira chegou. Mas que chegou, chegou. É, deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, eu acho que o pessoal da Poderosa já deve ter caído na real de que o que eles fizeram com a Angélica não se faz. Não foi legal. Só abriram mão, né, só deixaram embora porque eles quiseram realmente. E ela tem essa noção e embora a Fernanda Gentil não tenha nada a ver com essa história, a mágoa da Angélica é justamente em relação a isso porque ela sente que todos os projetos que eram para ela inclusive o Zig Zag Arena acabaram sendo destinados a Fernanda Gentil que também não pediu nada disso mas, né, aí foi uma decisão da emissora. Então, o que que acontece? Ela está em outra emissora porque não falaram ah, vai ter novo projeto para a Angélica ela volta aí não sei o que e tem fatia do domingo tem nada até agora foi tudo cogitado mas nada se concretizou. Agora, a HBO mais tem um projeto para ela pesado ela é uma figura que vai ser muito importante para a popularidade do canal para realmente atrair anunciantes e atrair audiência então eles vão investir pesado na Angélica e ela merece e era como o Tiago Rocha estava falando Angélica agradeça de não te darem o Zig Zag Arena isso é um livramento na verdade porque está complicada a história segunda coisa Angélica pode convidar o marido dela para o que ela quiser mas o que eu acho que dói no cotovelo da Globo e eles estão ficando um pouco mais preocupados é que há um tempo atrás se cogitou nessa o que que nós vamos fazer com a Angélica tinha mil coisas não fizeram porque não quiseram mas se cogitou até e eu acho que o Luciano Huck estava tentando plantar essa ideia ainda no Caldeirão porque ela fez muitas participações no Caldeirão eram os dois ali juntos no palco pode ser que ali já tinha uma semente deles apresentarem um programa juntos e aí a Globo comeu bola de verdade faz sentido isso para você Lobiano? Pois é a forma como essa informação me chegou Sônia é que isso já seria uma idealização de um projeto antigo dos dois e que a Angélica estaria abrindo essa possibilidade ali para a HBO e que a HBO teria falado ok só depende dele e do acordo que ele possa fazer com a Globo nesse sentido e o que preocupa muito a Globo hoje é será que a Angélica tem um poder de influência sobre o marido a ponto dele pedir um adendo contratual para fazer uma segunda coisa com ela fora da Globo essa é uma grande preocupação porque as pessoas lá acham que sim é a esposa dele se for um projeto que possa mudar a vida dela e ele continuar com o Domingão porque ele falaria não para ela então eles são um pouco temerosos ou faz isso ou traz a Angélica de volta ela pode ficar no streaming e pode ter uma fatia do domingo também mas olha redes sociais Lobianco já já você está de volta porque ainda tem a terceira bomba nessa história né tem uma outra Casa de Fogos tem outra rede sociais Casa de Fogos estou no Instagram Sônia no meu canal no Youtube como Alessandro Lobianco obrigado agora Marmita você está picotando tudo mas é bafão de Felipe Campos chegou Sônia Abrams chegou 16 horas 19 minutinhos antes me segue aí Felipe H. Campos é meu Instagram Felipe Campos oficial meu canal no Youtube olha pessoal vou contar uma coisa para vocês um apresentador está tiririca da vida com uma história que foi ventilada por aí ele não gostou absolutamente nada do que foi dito e ele mesmo fez questão de desmentir viu Thiago quebrou o barraco ele mesmo fez questão de desmentir falou que a história não é bem não aconteceu disse que é mentira e que tudo isso não passa de uma farsa apresentador que o Brasil inteiro conhece ou apresenta muito famoso muito famoso muito rico muito rico muito poderoso muito poderoso você sabe quem é? Silvio Santos oi você falou com ele? Silvio Santos será Silvio Santos? será? falou mas Silvio Santos rico conhecidos levar a foto dele no viaduto do chá no centro aqui de São Paulo todo mundo conhece fala esse daqui eu conheço é o Silvio Santos você pode levar no Amazonas é o Silvio Santos pra qualquer um você mostrar quem é a pessoa sabe quem é Silvio Santos é, pois é que furo do atarde é sua Silvio Santos fez questão só que não só que não não é? ele fez questão quando eu fiz a fatídica pergunta pra ele o que você perguntou? já posso falar? mas claro pode falar quem é já pode? já pode? já pode? então pronto olha Ratinho 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 pois é olha ontem ontem eu fui participar que eu achei que fosse ao vivo fui participar da gravação da mesa do Ratinho lá no SBT e como sempre reencontrei amigos Ari Toledo toda a produção Érica Bete Guza enfim Burilo Bordoni todos eles mandaram um beijo pra vocês e foi um sucesso e é claro com o Ratinho também o que aconteceu foi o seguinte pessoal saiu um boato que o Ratinho deixaria o SBT até o final deste ano e que em 2022 ele faria o programa lá de Curitiba da onde ele inclusive já tem os estúdios dele lá prontinho a gente até registrou esse boato aqui foi nós registramos esse boato aqui no no SBT eu ia falar na tarde é sua e o que aconteceu foi o seguinte ontem depois depois da gravação eu perguntei Ratinho e aí espera você tá com a mesma roupa aqui mesma roupa lá eu tava é dormi com ele olha dormi no varal é pra provar que ele é ele ele é ele dormi no varal dormi no varal olha lá e aí o que aconteceu eu parei o Ratinho perguntei falei olha Ratinho acho que tá né você precisa explicar isso né ele falou pra vocês eu falo falou café no bule eu falei pode gravar ele falou pode gravar agora bom Ratinho saindo Ratinho e te levou lá pro camarim me levou pro camarim fui lá tomei café café no bule café no bule tomei café com o Ratinho lá com a Bete Guza enfim todo mundo Lude um beijo pra você querido e foi uma festa e aí nós gravamos e ele falou eu faço questão de desmentir essa história porque isso não aconteceu aí olha não vai pra Curitiba não vai pra Curitiba ele não tem intenção nenhuma de deixar o SBT ele não tem intenção nenhuma de deixar os estúdios aqui da Ianguera e ele não quer saber ele falou eu já estou aqui há quase 25 anos é verdade e aqui eu vou permanecer enquanto Silvio Santos me quiser aqui eu vou ficar quer dizer ele vai continuar na ponte aérea e tudo bem ele fica de segunda a quinta disse quinta-feira ele vai porque ele falou que o que ele ama de paixão são os netos ele falou eu quero ficar cada vez mais perto dos meus netos mas eu fico quinta sexta, sábado e domingo tá ótimo eu venho porque também já me deixa o saco de lá também venho pra cá e já fico aqui com todo mundo curto a minha família nos sinais desses dias e venho pra cá também trabalhar e fazer as coisas que eu gosto ele falou não tem como eu ficar longe disso tudo que eu vivo né ele falou eu tenho sessenta e duas emissoras de rádio tenho algumas retransmissoras de televisão quando eu tiver que anunciar alguma alguma questão da minha carreira que eu vou parar o que eu vou fazer pode ter certeza que eu mesmo vou anunciar e a gente acredita porque o Ratinho também nunca escondeu nada tem café no buro de verdade quem tá com você aí na foto? Felipe Araújo Felipe Araújo e o Marcos Vinili que é um cantor e um comediante Sônia Prão muito legal incrível tá e já já vocês vão ver esse vídeo que o Felipe Campos gravou com o Ratinho e o Ratinho abrindo o jogo sobre essa história aliás né muito pé da vida com esse papo de que ele apresentaria o programa lá de Curitiba bom agora nós vamos ver o VT do Felipe Campos com o Ratinho explicando essa história né vamos lá querido foi um sucesso fazer esse programa a mesa que eu amo de paixão muito obrigado pelo convite viu obrigado você você sabe que eu sou teu admirador né todo mundo sabe disso que eu falo isso pra todo mundo sou admirador do Felipe Campos fiquei feliz quando você aceitou o convite muito obrigado a Sônia Abrão por ter liberado olha Ratinho você sabe que ao mesmo tempo que a gente fica tão feliz com o teu sucesso mas tem uma história que tá perturbando a gente que essa história que você vai pra Curitiba o ano que vem que você vai abandonar a televisão Ratinho que história é essa? conversa fiada eles falam cada cada coisa de mim na internet que quando ofende a mim e a minha família eu uso a justiça e vou em processo isso daí não tenha dúvida falou qualquer coisa minha que me ofenda que ofenda a minha moral a moral da minha família que bagoe a minha esposa e não seja verdade eu processo já estou processando algumas pessoas tenho ganho os processos né eu já ganhei processo inclusive do Facebook já ganhei processo do Facebook porque falou colocou alguma coisa que não era verdade eu pedi pra retirarem não retiraram eu processei e ganhei o processo e ganhei o processo eu tenho feito isso agora eles inventam muita coisa que essa notícia é uma notícia do nada não sei como é que o cara cria essa notícia eu estou há 25 anos em São Paulo estou há 25 anos há 24 no SBT não pretendo sair daqui eu pretendo morrer no SBT fazendo o programa de televisão se Deus quiser diário mas eu quero ficar onde eu estou e estou indo muito bem assim é mentira existem essas colunas que falam muita mentira vou repetir quando me ofende Felipe eu processo quando não ofende eu deixo pra lá se me ofenderem pessoalmente eu processo não cito o nome mas eu processo viva lá ratinho é nosso obrigado querido eu estou aqui firme tá aí valeu ratinho firme mesmo parabéns Felipe consegui uma declaração de peso do ratinho e ratinho sendo ratinho me chamou no camarim e falou ah ontem estreou o All Do It sim sim arrebentou Sonia Abrão diz que foi uma audiência feroz eles esperavam super as expectativas e eu assisti um pedacinho ali porque eles gravaram um antes da mesa que eu participei o programa realmente é muito legal chegou dezembro hoje é dia 2 o mês mais lindo do ano e todo mundo já está sentindo esse clima de natal não está eu adoro e já começo a decorar minha casa inteira e falando nisso eu vou te dar uma dica decore a sua casa com os artigos natalinos da Havan porque são várias cores para você escolher no seu natal são tantas opções que eu duvido que não tenha uma cor que não combine com a sua casa viu e olha que maravilha todo o setor de artigos natalinos da Havan está em 10 vezes sem entrada e sem juros então deixe a sua casa com esse clima gostoso de natal com as decorações da Havan eles tem um bom gosto gente a coisa mais linda a minha árvore lá de casa é toda Havan e aproveita que o mês está começando e já antecipe os presentes de natal tem ofertas ótimas na Havan então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e confira todas as opções de presentes perfeitos que só a Havan tem a Havan o melhor natal do Brasil tá certo bom vamos para o nosso sorteio olha aqui chegou a hora do sorteio aqui no Festival de Prêmios Rede TV Plus está todo mundo preparado em casa quem será que vai levar esse lindo aspirador robô hein que o Brasil inteiro está querendo vamos lá então cruzem os dedos boa sorte os números vão para a tela vamos ver tá aí vamos vendo vamos vendo para onde vai parar olha São José do Rio Preto é uma linda cidade inteira de São Paulo parabéns ao ganhador desse belo aspirador robô continue ligados na programação da Rede TV que tem muito mais prêmios vindo por aí se liga tá bom vamos voltar para o Rio de Janeiro Alessandro Lobianco e mais uma bomba cadê você Lobianco Oi diga pois é olha essa é uma uma bomba rapidinha mas bastante profunda aí porque a discussão não foi muito amigável e foi um confronto ali entre um conselheiro de programação da Rede Globo e um diretor que estavam naquele aplicativo do Meeting né de conversas virtuais na segunda-feira discutindo a situação da Fernanda Gentil a gente sabe aí que com o fim do Zig Zag Arena a Fernanda Gentil ainda presencia uma situação aberta em relação ao ano que vem na emissora e o diretor fez uma proposta de criar um programa um novo programa de entretenimento para 2022 mas um programa de baixo custo para colocar apresentador e ver como isso funcionaria e foi aí que esse conselheiro de programação questionou esse diretor falando de quem foi a ideia de Jirico ele teria usado essa palavra de desistir de alocar Fernanda Gentil na Copa do Mundo do ano que vem porque isso era um assunto que já havia sido definido no final de outubro para meados de novembro e de quem teria desistido e desanimado dessa ideia quer dizer de existirão desistiram desistiram e aí falaram que a solução agora é pensar um programa de baixo custo para o ano que vem para ela com o fim do Zig Zag Arena e que não seja mais aos domingos e aí esse conselheiro Sônia ele soltou o cachorro nesse aplicativo de conversa ele falou que o que que vocês querem vocês estão querendo quebrar ele se expressou também vocês estão querendo quebrar as duas pernas da Fernanda Gentil e ele começou a usar a Fátima Bernardes para fazer uma comparação ele falou a Fátima quando era do jornal saiu do jornal descansaram a imagem dela ela foi para o entretenimento deslizou deslizou e foi a Fernanda já teve cinco vezes excesso do que aconteceu com a Fátima ela saiu do jornalismo descansou a imagem deslizou 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 mas ela já cumpriu mais cinco vezes mais o tempo da Fátima e aí ele falou olha a gente tem entregado formatos ruins para ela o problema são os programas aí a coisa perdeu o controle Sônia quando falou que o problema o problema era um dos formatos ele falou não tem formato ruim o que tem é uma apresentadora que vocês estão insistindo que não pode mais estou perdendo a paciência ela já teve no filé do horário da semana que é o horário do almoço no filé do horário de sábado no filé do horário de domingo três programas diferentes não aceito que os três coincidiram de ser um programa ruim o que tem de ruim é que o público não quer ela no entretenimento e vocês estão insistindo e vou conversar a direção para derrubar essa ideia de programa de baixo custo nossa terminou com os ânimos exaltados resolveram interromper essa reunião aí toma uma aguinha tal mas acabou que optaram por não voltar com a reunião e isso aconteceu nessa última segunda-feira foi um embate mesmo ali uma discussão que não foi opinião forte foi discussão mesmo e aí permanece aberto em relação a Fernanda Gentil ano que vem a única certeza é que para a Copa do Mundo ela não vai não volta por enquanto ao departamento esportivo e fiquem aberto a questão que vai ser da Fernanda Gentil no entretenimento no entretenimento da Globo no ano que vem tem um projeto de baixo custo por quê? porque esse conselheiro gritou ninguém vai me convencer que se a Angélica pegasse o horário do almoço o domingo seria um formato ruim que não daria certo para ela foi uma discussão feia feia mesmo vamos ver a Fernanda merece continuar aí no ar tem um programa dela vamos ver o que eles vão acabar decidindo nessa história redes sociais Lobianco estou no Instagram e no Youtube meu nome mesmo Alessandro Lobianco gente até amanhã e olha só chegou dezembro hoje é dia 2 já o mês mais lindo do ano e todo mundo já está sentindo esse clima de Natal não está? eu adoro e já começo a decorar a minha casa inteira e falando nisso eu vou te dar uma dica decore a sua casa com os artigos natalinos da Havan porque são várias cores para você escolher no seu Natal são tantas opções que eu duvido que não tenha uma cor que não combine com a sua casa viu? e olha que maravilha todo o setor de artigos natalinos da Havan está em 10 vezes sem entrada e sem juros então deixe a sua casa com esse clima gostoso de Natal com as decorações da Havan eles têm um bom gosto gente é a coisa mais linda a minha árvore lá de casa é toda Havan e aproveita que o mês está começando e já antecipe os presentes de Natal tem ofertas ótimas na Havan então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e confira todas as opções de presentes perfeitos que só a Havan tem a Havan o melhor Natal do Brasil tá certo? bom vamos para o nosso sorteio olha aqui chegou a hora do sorteio aqui no Festival de Prêmios Rede TV Plus está todo mundo preparado em casa? quem será que vai levar esse lindo aspirador robô que o Brasil inteiro está querendo? vamos lá então cruzem os dedos boa sorte os números vão para a tela vamos ver tá aí vamos vendo vamos vendo para onde vai parar olha São José do Rio Preto é uma linda cidade inteira de São Paulo parabéns ao ganhador desse belo aspirador robô continue ligado na programação da Rede TV que tem muito mais prêmios vindo por aí se liga tá? bom vamos voltar para o Rio de Janeiro Alessandro Lobianco e mais uma bomba cadê você Lobianco? Oi diga pois é olha essa é uma bomba rapidinha mas bastante profunda aí porque a discussão não foi muito amigável e foi um confronto ali entre um conselheiro de programação da Rede Globo e um diretor que estavam naquele aplicativo do Meeting né? de conversas virtuais na segunda-feira discutindo a situação da Fernanda Gentil a gente sabe aí que com o fim do Zig Zag Arena a Fernanda Gentil ainda presencia uma situação aberta em relação ao ano que vem na emissora e o diretor fez uma proposta de criar um programa um novo programa de entretenimento para 2022 mas um programa de baixo custo para colocar apresentador e ver como isso funcionaria e foi aí que esse conselheiro de programação questionou esse diretor falando de quem foi a ideia de Jerico ele teria usado essa palavra de desistir de alocar a Fernanda Gentil na Copa do Mundo do ano que vem porque isso era um assunto que já havia sido definido no final de outubro para meados de novembro e de quem teria desistido e desanimado dessa ideia quer dizer desistiram 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 e aí falaram que a solução agora é pensar um programa de baixo custo para o ano que vem para ela com o fim do Zig Zag Arena e que não seja mais aos domingos e aí esse conselheiro Sônia ele soltou o cachorro nesse aplicativo de conversa ele falou que o que que vocês querem vocês estão querendo quebrar ele se expressou também vocês estão querendo quebrar as duas pernas da Fernanda Gentil e ele começou a usar a Fátima Bernardes para fazer uma comparação ele falou a Fátima quando era do jornal saiu do jornal descansaram a imagem dela ela foi para o entretenimento deslizou deslizou e foi a Fernanda já teve cinco vezes excesso do que aconteceu com a Fátima ela saiu do jornalismo descansou a imagem deslizou 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 mas ela já cumpriu mais cinco vezes mais o tempo da Fátima e aí ele falou olha a gente tem entregado formatos ruins para ela o problema são os programas aí a coisa perdeu o controle Sônia quando falou que o problema o problema era um dos formatos ele falou não tem formato ruim o que tem é uma apresentadora que vocês estão insistindo que não pode mais estou perdendo a paciência ela já teve no filé do horário da semana que é o horário do almoço no filé do horário de sábado no filé do horário de domingo três programas diferentes não aceito que os três coincidiram de ser um programa ruim o que tem de ruim é que o público não quer ela no entretenimento e vocês estão insistindo e vou conversar a direção para derrubar essa ideia de programa de baixo custo nossa terminou com os ânimos exaltados resolveram interromper essa reunião aí toma uma aguinha tal mas acabou que optaram por não voltar com a reunião e isso aconteceu nessa última segunda-feira foi um embate mesmo ali uma discussão que não foi opinião forte foi discussão mesmo e aí permanece aberto em relação a Fernanda Gentil ano que vem a única certeza é que para a Copa do Mundo ela não vai não volta por enquanto ao departamento esportivo e fiquem aberto a questão que vai ser da Fernanda Gentil no entretenimento da Globo no ano que vem tem um projeto de baixo custo por quê? porque esse conselheiro gritou ninguém vai me convencer que se a Angélica pegasse o horário do almoço o domingo seria um formato ruim que não daria certo para ela foi uma discussão feia feia mesmo vamos ver a Fernanda merece continuar aí no ar tem um programa dela vamos ver o que eles vão acabar decidindo nessa história redes sociais Lobianco estou no Instagram e no Youtube meu nome mesmo é Alessandro Lobianco gente até amanhã Tiago Rocha BR coloquei lá no meu Instagram no arroba Tiago Rocha BR um ator foi preso por tráfico de drogas está lá explicado bonitinho todos os detalhes na treta que ele se meteu Tiago Rocha BR Sônia Abrão quero também mandar um abraço um beijo para os dois Misters a Miss e o Mister Brasil que foram ganhar vão representar nosso país a Elaine Souza e o Bruno Ferraz fizeram um concurso lá em Gramado então um beijo para vocês e boa sorte parabéns nos representem bem muito legal estamos bem representados não Sônia Abrão? com certeza gostei boa sorte boa sorte para eles e o show não pode parar porque essa é a máxima do artista pode acontecer tudo chuva mas não pode parar imagina terminar a luz no show do Gustavo Lima todo mundo foi lá para assistir aquela coisa toda e lá no Acre terminou a luz olha como é que ficou o breu quantas mil pessoas? ah, estava lotado ah, estava lotado lotado mas acenderam o celular não acenderam? não, não acenderam o celular não foram no camarim lá do Gustavo Lima pegaram a caixa de som conectaram lá no na viola dele ele sentou lá e começou a cantar para essa multidão esse vídeo é do Renato Sertanejeiro e aconteceu lá em Rio Branco no Acre olha o que ele fez 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 olha lá acabou tudo olha o breu e ele cantou ficou lá distraindo o povo e o povo foi atrás um cantar junto o povo na verdade queria escutar moda de viola mas olha o tamanho do lugar e celular ajuda muito também na iluminação mas aí o problema não era nem o candeeiro né era ligar o violão dele para ele cantar o candeeiro velho já ouviu essa música o candeeiro velho o que foi o candeeiro velho você não regrava maravilhoso regrava regrava no seu dever aí você já vai ter duas músicas candeeiro e tapioca eu acho que vai ser legal muito legal realmente e faz parte o pessoal que é show e não tem problema não importa estava lá tem que fazer assim não tem dúvida alguma o Gustavo Lima é um grande artista isso a gente não pode negar o Nivaldo realmente dá o nome ele sabe chegar ele sabe fazer maravilhoso se fosse outro artista tinha ido embora né eu vou cantar porcaria ele não é muito simples encerra o show acabou não tem energia mas ele não ele ficou ali fez a festa do pessoal realmente muito legal viu tapete vermelho para o Gustavo Lima isso mesmo é com quantos tês dois tês dois tês é verdade eu vou aproveitar mandar um beijo para a dona Valdelice que está completando hoje oitenta anos aí ela assiste o nosso Otávio é Sua com o netinho Rian todos os dias ela é de Baita Neves no ABC Baita Neves Baita Neves aqui escreveram Baita olha que lindo mas é um baita lugar é um baita lugar é um baita conhecimento é um baita e ela é mãe do Edson nosso câmera é isso parabéns para ela valeu oitenta anos é muito legal muito legal parabéns para o Adelice e para o Edson também bom de volta aqui ao nosso programa é uma hora dos tweets vamos lá olha tem um recado do Felipe olha só Aritoledo Aritoledo sábado um grandissíssimo show às 21 horas no Teatro Santos do Mão aí em São Caetano do Sul não deixem de assistir Aritoledo de jeito nenhum a gente ama Maria amanhã a gente fala tudo de novo pode deixar tá bom vamos lá para os tweets a Rosane entrou no grupo Sônia Abrão Sônia a Fátima Bernad está se achando a Hebe ou a Ofra está longe hein amo vocês todos aí obrigado Rosane beijo Rosane está se achando a Chátima mesmo o Igor do John meu sonho é ver na Maria com uma grande revista eletrônica dinâmica com entrevistas pautas sociais culinária ao vivo três horas de programa no sofá da Fátima eita olha ele eu não ia conseguir assistir desculpa eu não ia também conseguir assistir menos um pouquinho só bom estamos indo embora obrigada pelo carinho pela companhia usem máscaras por favor máscaras salvam e protegem tchau gente